Boa tarde galera, 16 horas, dia 18 de março de 2015, Fotovia, Regis Bittencourt, o próximo aqui é Miracatu, sentido São Paulo, muita chuva, pista rodada, velocidade reduzida, alivia o pé, atenção redobrada, perigo é redobrado, sempre tendo cuidado, mantendo a velocidade de 70, diminuir o máximo que puder, manter a distância bem grande dos outros veículos, redobrar a tensão, é assim que se trabalha com chuva, o caminhão não permite muito erro não viu, quer dizer que é o caminhão preto que passou lá, o troço que é que lá, mas o caminhão que lá parece, o FH, mas não é FH esquisito, pô vou revir pra ver se eu vejo que caminhão que é, então é assim ó, chuva, calma, tranquilidade, a tensão redobrada, a pista é lisa, molhada, corrigadia, mantém o máximo possível a distância do veículo da frente, faróis acesos, presta atenção em tudo, volante, mãos firmes no volante, diminua bastante a velocidade em curva, não abuse, deixe os outros que vão, cuide-se de você, mantenha a tua velocidade, que você vai chegar de qualquer forma, e vai chegar bem, e a carga vai chegar bem, motorista profissional se cuida com chuva, qualquer hora, mas com chuva tem que diminuir, diminuir bastante, redobrar a tensão, tomar cuidado, cuidar dos outros, a qualquer momento pode acontecer alguma coisa, então você, dando uma velocidade menor, você tem chances maiores de você poder dominar seu veículo, aí ó, tô a 70 km por hora, tranquilo, reta, pista dupla, de dia, mantendo controle, as duas mãos firmes no volante, olho o tempo todo no retrovisor, faróis acesos, dirigir suave, tranquilo, você diminuindo a velocidade, você tem mais, mais tempo de reação para qualquer tipo de coisa, fazer as ultrapassagens sempre com consciência, com tempo, com tranquilidade, respeitar os veículos mais lentos, não ficar empurrando ninguém, não fazer pressão em cima de ninguém, você nunca sabe as condições do outro motorista, cuidado com os automóveis, que costumam a vez exagerar a velocidade de chuva, pode rodar na frente, pode vir lá do outro lado da pista, invadir a pista para cá, então, bastante consciência, velocidade tranquila, e assim se trabalha com chuva, sempre mantendo a distância, diminuir a velocidade, cuide de você, deixa os outros que vá, faça a sua parte, cada um fazendo a sua parte, a gente vai ter um profissional a mais na estrada, vai evitar maiores, qualquer tipo de excelente, tá bom galera, um abraço aí, tudo de bom, fica a dica aí, dirigir com chuva, atenção redobrada, eu tô falando isso que é prática, não é só da boca pra fora não, beleza galera? Tchau, tchau.